Alô você, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para Deus, para a felicidade, para o amor, para os amigos, para o trabalho. Começamos mais uma semana e que esta seja uma semana repleta de amor, paz, felicidades, sucessos e realizações para você. E hoje, segundona, segunda-feira, o que você acha desse dia? Você é aquele tipo que reclama da segunda-feira? Ou, para você, segunda-feira é um ótimo dia, o primeiro dia útil da semana, então vai estar tudo belezinha, maravilhoso? Muitas pessoas odeiam a segunda-feira. Já no final da noite de domingo, começa a manifestar preguiça, irritação e desânimo. Com tamanha negatividade, é claro que o primeiro dia útil da semana não será bom. Procure encarar a segunda de maneira diferente. É o início de uma nova jornada, o começo de um ciclo. Aproveite esse aspecto de renovação para se revigorar interiormente. Faça da segunda-feira um dia produtivo, alegre e leve. Dessa maneira, a semana transcorrerá mais positiva. Não é a segunda-feira que é um dia chato. Você que não está sabendo aproveitar e valorizar esse dia tão importante. Pense e tenha atitude. Uma ótima segunda para você, um ótimo dia, uma ótima semana e fique aqui na Rádio Mundial porque certamente a sua segunda, a sua semana serão bem melhores, cheias de positividade. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã aqui no nosso WhatsApp da Rádio Mundial.